Oi, boa noite pra você. A Band dá continuidade às entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas. Mais uma oportunidade para ajudar você a formar sua opinião no momento de escolher quem irá governar o Estado nos próximos quatro anos. Hoje nós recebemos Marcos Pestana, pré-candidato do PSDB ao Palácio Tiradentes. Ele tem 62 anos e é economista de formação e natural de juiz de fora. Ele foi secretário de saúde entre 2003 e 2010 e também foi deputado federal. Ainda pré-candidato, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lucas, Orion, prazer, muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. E o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, também marcando presença. Tudo bem, Orion, boa noite. Boa noite a todos, Lucas, Pestana, prazer. Pestana, se me permitir chamá-lo assim, eu gostaria de falar um pouco sobre números e a situação atual da campanha aqui no Estado. Muito se fala nessa polarização nacional, mas a eleição aqui no Estado, ao que tudo indica, também é uma eleição que está se encaminhando muito pra dois nomes. Só trazendo aqui o último data folha, o governador Romeu Zema, que busca um segundo mandato, tem 48% das intenções de voto. O ex-prefeito Calil tem 21%. Nessa pesquisa, o senhor aparece na sétima colocação com 1% das intenções de voto, isso na pesquisa estimulada. Pergunto, como achar espaço junto ao eleitor mineiro em meio a esse cenário que eu trouxe aqui? Bom, primeiro, a campanha não começou. A população só se mobiliza depois de estartada a rádio e a TV. E efetivamente a campanha de rua deslanchar. No momento da aplicação da pesquisa, eu não era candidato consolidado. Sequer a pessoa podia imaginar que o PSDB teria uma candidatura. Ainda hoje eu sofro diariamente, vocês foram testemunhas aqui antes da nossa gravação, de ataques especulativos sobre... Mas a polarização em Minas é completamente distinta da polarização nacional. Em que sentido, senhor? É só você ver a votação espontânea. Lula e Bolsonaro são líderes muito mais consolidados, com militância ativa, redes sociais enraizadíssimas e polos de uma disputa muito preocupante, radical, ideológica, que está dividindo o país, está dividindo famílias. Um amigo meu falou que o almoço de domingo foi desfeito, porque tem uma ala lulista e outra bolsonarista. Então está dividindo famílias, acabando com amizades. É um ambiente de radicalização. Polarização sempre houve, mas o grau de radicalização dessa polarização... E os dois somam, na espontânea, mais de 70%. Zema e Kalil, não. As pesquisas agora refletem muito mais o retrovisor, o recall, o conhecimento. Então, o que importa perguntar é se há espaço ou não. Eu não me lançaria candidato, não aceitaria o convite dos deputados, prefeitos, vereadores do PSDB para encarar esse desafio. Eu, que já tinha pendurado as chuteiras, tive que engraxar as chuteiras para entrar nos gramados de novo. Eu não aceitaria se não fizesse sentido. Se eu me sentisse contemplado pela atual polarização Zema e Kalil, eu não seria candidato. Eu apoiaria um dos dois. Mas é a polarização entre a falta e o excesso. Eu tenho um diferencial absoluto em relação às duas candidaturas. Primeiro, a capacidade de diálogo. Isso foi um obstáculo absoluto para o Kalil na prefeitura e para o Zema no governo do estado. O Zema não dialogou com as forças de segurança, com a polícia militar e civil, e gerou uma enorme satisfação. Prometeu que não tinha forma de cumprir. Não dialogou, não recebe as lideranças sindicais. Na própria Assembleia é muito difícil, né? A Assembleia. O Rodoanel, que é uma obra essencial, ele não dialogou nem com o prefeito de Betim e com a prefeita de Contagem, sendo que o projeto tem um impacto profundo nos dois municípios. Então, essa falta de diálogo, experiência política, prejudica a população. Quem paga a conta é a população. O Kalil também, ele não aprovou o empréstimo para as obras da região do Vilarinho, essenciais para combater as enchentes e urbanizar aquela região. Não passou na Câmara por falta de diálogo, por agressividade contra a Nelly Aquino, presidente da Câmara de Vereadores. Também o transporte coletivo, ele veio em nome de abrir a caixa preta da BH Trans. E houve uma CPI no seu final e ele não aprovou o projeto que agora foi aprovado, de subsídios para melhorar, porque o trabalhador, dono de casa, todo o povo está sofrendo com as condições. Então, o primeiro diferencial, eu fui vereador com 22 anos, deputado estadual, duas vezes deputado federal, secretário de Estado, ministro interino de dois ministérios. Isso, eu tenho 40 anos de vida pública, 46 anos de militância, porque tem a militância estudantil seis anos antes de ser eleito vereador. Então, o Kalil entrou na vida pública há seis anos e o Zema há quatro. Eles estavam cuidando da vida, ficando ricos, empresários, empreiteiros, banqueiros, comerciantes. Então, assim, eu dediquei minha vida toda e isso é como qualquer outra atividade, o jornalismo, a medicina, a engenharia, um mestre de obras, qualquer atividade. Então, você vai continuar na política, pelo jeito. É a vida pública. Nessa polarização que o Lucas falou aí, nessa forte polarização, tanto nacional como estadual, está havendo aí uma guerra de dossiês. Um candidato do lado, o Kalil, promove um dossiê contra Zema, Zema contra Kalil, contra você deve ter também. Você fez algum dossiê? Isso dá voto? Não, pelo contrário. Eu sou daqueles, eu sou da boa escola do Tancredo e do Ulisses. Política, para mim, é a arte de unir, não de dividir, de sescar para dentro e não para fora. Então, eu não vou brigar com Kalil e com Zema. Eu quero ter a oportunidade de tomar um cafezinho, se o povo mineiro me eleger, na semana seguinte, discutir o destino de Minas. Eu sou adepto, tem uma frase lapidar do Tancredo, que é, em Minas, quem briga são as ideias, não as pessoas. Eu não vou brigar com Kalil, não vou brigar com Zema, mas eu vou brigar contra a fome, a miséria, a baixa qualidade do ensino, vou brigar contra as dificuldades de acesso no SUS. E eu tenho uma experiência acumulada de quatro anos. E o PSDB tem um legado incomparável. Comparar os governos é uma covardia para os adversários. Nós fizemos acesso asfáltico, hoje as estradas estão esburacadas, uma coisa absurda. Nós fizemos, através do processo, ligação asfáltica para 219 municípios mineiros. 412 municípios não tinham telefonia celular. Que, em pesa pequena, média, vai para uma cidade que não tem celular? Nós colocamos celular em todas as cidades que não tinham. Eu construí 1.800 unidades de saúde. Eu sou o único candidato de todos, que já visitei mais de 450 cidades em Minas. E eu sou o único candidato que tem uma placa. Em cada cidade é só o nosso espectador. E lá na sua cidade, na farmácia de Minas, que foram 700, nos postos de saúde, que foram 1.800, no hospital regional, que foram 135 hospitais que participavam do PROSP. Então, é um diferencial. Minas está parada há oito anos. Governava a turma do Calil, agora governa o Zema. Pagar as contas em dia, nós pagávamos. E todas as contas, porque o atual governo não paga a dívida. E formou um passivo de R$ 36 bilhões, um terço de um orçamento anual, que está represado. Na hora que cair a liminar do Supremo, em tese tem que pagar à vista. Um terço de uma receita. É uma falácia que o Minas saiu da crise. Minas, como disse o ministro do Supremo, na sua liminar, está em situação pré-falimentar. Pestano, você tem personalidade política e experiência, como você mesmo disse, ao contrário de outros candidatos. Mas todos eles estão buscando um padrinho político. O Calil está com Lula. O Zema com Bolsonaro. Você é Aécio Neves, como é que é? Não, eu tenho luz própria. Sou muito grato pela oportunidade que o Aécio me deu de fazer o meu período áureo na vida pública. Foi como secretário de saúde do Aécio, oito anos. Quem não tem muita história... Eu comecei antes do Aécio. Eu fui eleito em 82. O Aécio, a primeira eleição dele foi em 86. Nós temos uma relação muito próxima e eu o admiro como líder político, como todos, comete acertos e erros. Mas eu tenho luz própria. Eu tenho uma trajetória que começa no movimento estantil, em 1976, lá em Juiz de Fora, com 16 anos. Eu fui presidente do DCE com 21, vereador com 22. Então, eu tenho uma larga trajetória e não há nada mais fake que o apego do Calil ao Lula. Calil nunca. Eu fico perguntando. Eu fui coordenador da campanha das diretas. Coordenador da campanha pelo impeachment do Collor. Fui diretor do Comitê Brasileiro de Anistia. O povo estava nas ruas, lutando pela liberdade e a democracia. O Calil e o Zema têm mais ou menos a minha idade. Um um pouco mais velho, um um pouco mais novo. Onde estavam eles nesse período? Então, assim, não é questão de padrinho. É de trajetória, de história pessoal, de experiência. Eles estavam ganhando dinheiro e sem nenhum preconceito. O Zema, vendendo combustível, móveis, emprestando dinheiro através da financeira e ficando rico. E sem nenhum preconceito antiempresarial. O Calil também, empreiteiro, procurando entrar nas licitações, ganhar obra. Eu não. Tenho 40 anos de foco no interesse da comunidade. Agora, para candidato, desculpe nem o senhor, até pegando gancho nessa pergunta do Orion. Entendo que o senhor tem essa gratidão ao, hoje, deputado Aécio Neves, mas o nome do Aécio virou uma bomba junto ao eleitor. E eu falo isso conversando com as pessoas de uma maneira geral. Ele caiu em desgraça depois daquela delação. Foi absorvido agora. Mas o fato é que o nome dele pegou e colou de uma maneira muito ruim junto ao eleitor médio, inclusive ao eleitor que votou no PSDB durante muito tempo. Como que tira esse peso na hora de percorrer o interior, a capital também? Não, primeiro, o Aécio está liderando todas as pesquisas para o Senado, com 25% de intenção de voto, sem ter campanha ainda. Segundo, houve um momento muito especial. A Lava Jato cumpriu um papel importante de combate e denúncia da corrupção, mas houve exageros absurdos que agora estão sendo corrigidos e estão ficando mais claros. Quer dizer, prisões arbitrárias, a palavra do criminoso virando critério da verdade. Quem fazia a denúncia premiada virava critério da verdade, sendo que ele que era o meliante, o errado. Então, assim, houve muito abuso. Várias biografias foram manchadas. E a do Aécio estaria nesse rol? Foram. Não. É só ver a eleição de 2018. Foi um tsunami. Não há... Eu faço política há 46 anos. Nunca houve uma eleição disruptiva igual a 2018. Foi um tsunami. Não, a opinião pública, como a nova política também decepcionou, o Vides, o Caçado, vários governadores dessa onda decepcionando. Você vê, o Zema, a única coisa... São duas coisas que as pessoas me falam. Que ele é gente boa e ele deve ser bem intencionado, que ele é simples e tal. Eu acho meio ridículo o que faz no TikTok. Quer dizer, uma pessoa que tem um patrimônio de 70 milhões de reais não vai ficar lavando panela a não ser para fazer comunicação de rede social. A diferença minha é que eu sou um político de resultados para a população e não de blá 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 para a rede social. Em Minas vive uns dilemas hoje e o debate está sendo colocado como, por exemplo, a questão da dívida de Minas junto à União. A respeito desse regime de recuperação fiscal, o senhor economista tem experiência na área. É a solução para Minas Gerais pacificar suas contas públicas, sanear? Eu tenho larga experiência. Eu fiz a negociação junto com o secretário da Fazenda e do Planejamento. Na primeira renegociação da dívida, em 1997, eu era secretário de Planejamento, Orçamento e Coordenação Geral. E ali nós fizemos uma pactuação da dívida que foi excelente os termos que nós conquistamos ali para a dívida que era explosiva. Isso saiu de controle. Hoje, Minas deve, no curto prazo, os chamados restos a pagar, dois orçamentos anuais. Imagina só, restos a pagar acumulados. O Alberto Pinto Coelho, que sucedeu a Anastasia, entregou as contas em dia. Isso tem matérias e relatório do Tesouro Nacional. Durante esses oito anos, no governo da equipe do Calil, do equipe do Zema... Calil, não. Pimentel, não? Não, o Pimentel, que está apoiando o Calil, a base, a equipe dele, a turma... O governo do Pimentel, que desorganizou as finanças. Eu até gosto muito do Pimentel pessoalmente, mas é um fato que houve uma desorganização completa das finanças, que eu até hoje não consigo entender o motivo, porque ele é um economista e foi secretário da Fazenda da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas houve, há sintomas claros. E o Zema conseguiu uma administração de caixa, mas é diferente do nosso tempo, porque ele parou de pagar a dívida. A liminar foi conquistada no governo do Pimentel. Essa dívida que não está sendo paga já está em 36 bilhões, um terço de um orçamento. Quer dizer, você tem, de curto prazo, resta a pagar de dois anos de receita, mais um terço da dívida, do atraso da dívida. Em tese, é uma situação de uma empresa quase falida. Então, é preciso conhecimento. Isso não é coisa para amador. Isso tem uma ciência. A administração pública e a política, cada um tem um jeito. O Neymar tem jeito para jogar futebol. O senhor apoiaria essa decisão? Não, não. É, 30 segundos. Só para a gente fechar esse negócio. Não, não há outra forma que repactuar, ter capacidade, como fizemos em 97, de assinar um pacto. Não adianta criar uma lei com regras próprias para Minas. Tem uma legislação federal, um regime que o Rio Grande do Sul aderiu, que o Rio de Janeiro aderiu. Não vai ter uma regra. Você pode negociar detalhes e tem que ter força, competência. Eles, cada um tem jeito. O Neymar tem jeito para jogar futebol. O Paulinho da Viola para tocar samba. O Zema não é do ramo. Ele não entende da administração pública. E o Calil mostra uma impaciência, um nervosismo, um jeito agressivo que também não ajuda. Então, é preciso ter capacidade de negociação. Tá certo. Bom, o Banco de Eleições vai para o seu intervalo e volta já já. De volta com o Banco de Eleições, que hoje recebe Marcos Pestana, pré-candidato do PSDB ao governo de Minas. Pré-candidato, o senhor começou a falar aí sobre o governo Romeu Zema, algumas coisas que, no entendimento do senhor, não foram bem feitas nesse primeiro mandato dele. Mas, ainda assim, lembrando aqui ao nosso espectador, o PSDB participa do governo Romeu Zema. Tem o vice-governador, teve o líder na Assembleia, Gustavo Valadares, que saiu do PSDB também. Teve secretários de Estado, secretária Luísa Barreto. Ainda assim, foi um governo ruim? Por quê? Para além desses pontos que o senhor já trouxe. Tem muito a ver com a sua pergunta no bloco anterior. Nós não apoiamos o Zema. Naquele ambiente disruptivo, onde havia uma raiva da sociedade, depois do impeachment da Dilma, da recessão, Lava Jato, havia uma raiva. O Oriom me perguntou se permanece. Não. A população se decepcionou com a nova política, com a conduta do Bolsonaro na pandemia. Muitas pessoas perderam, foram mais de 700 mil mortes e uma insensibilidade grande em tratar disso. Então, há uma decepção com a nova política, o que não quer dizer que a velha e boa política, ou a velha e má, que é outra coisa. Não existe velha e nova, existe boa e política ruim. E má política. Então, assim, eu sinto que a sociedade está cansada, não está propriamente explodindo de esperança. Isso é muito ruim para um país. A situação econômica é trágica, a inflação afetando. E nós não apoiamos o Zema. Nosso candidato chamava Antônio Anastasia, que seria um grande governador mais uma vez. Mas o PSDB tem um espírito republicano. Nós não olhamos interesses miúdos. Nós temos uma vocação, um apego muito grande a criar resultados para a população. E a crise de Minas era tão séria que o PSDB foi o primeiro a dar a mão ao Zema. Até hoje, ele acabou de formar o bloco, ele não tem maioria na Assembleia. O primeiro governo, é o primeiro governador, e o Onça sabe bem isso, que não tem maioria na Assembleia. Luísa Barreto está lá, não por indicação do PSDB, por seus méritos. Paulo Branche foi candidato pelo Novo. Sempre foi militante, um grande economista, um grande intelectual, um grande gestor. Foi para o Novo, passear no Novo, não se adaptou lá e voltou para o PSDB. Mas não fomos nós. E o Gustavo Valadares e o nosso saudoso querido Luiz Humberto, nosso deputado, foram líderes para ajudar Minas. Mas nós não... E o governo é muito... Eu acho, eu não conheço bem o Zema, acho que ele é bem intencionado. Mas mesmo com toda essa ajuda, foi um governo ruim? Está sendo um governo ruim na avaliação do Trump? As pessoas me falam... Eu estou conversando com muitas lideranças no interior, é natural, desencadeando minha pré-candidatura. Falam duas coisas, que ele é gente boa, simples e austero e que ele botou as contas em dia. Eu já tentei aqui, é claro que é muito complexo o assunto e árido, que não foi resolvida. Não houve reformas profundas da Previdência Administrativa e Tributária, como o Eduardo Leite fez no Rio Grande do Sul. Não houve nenhuma privatização, sequer mandou a pé, que o Eduardo Leite fez nos primeiros seis meses. Então, a qualidade de gestão é muito ruim. Não há política. As políticas todas que nós deixamos na saúde, ganharam prêmios nacionais e internacionais, reconhecimento como a melhor gestão do SUS numa região, num estado, que foi Minas Gerais, no nosso período. Todas as políticas foram descontinuadas, interrompidas, trocaram o nome e mudaram o sentido. A política educacional não tem nenhuma criatividade e efetividade. Na segurança, a falta de diálogo levou a uma incompatibilidade entre o governo e a base das polícias. Então, assim, é um governo que faz essa coisa de pagar em dia, que é importante para os municípios em relação ao passado, mas é totalmente... é a falta contra o excesso, que eu costumo falar, a polarização de Minas. A sua trajetória... A falta de energia, liderança, a falta de tesão para governar. Qual que é a política educacional? Qual é a política de saúde? Não existe. A sua trajetória, pessoal, é reconhecidamente democrata. Mas o PSDB foi o primeiro partido a contestar o resultado das urnas de 2014. Dizem para cá, o que a gente tem assistido é um ataque especulativo sobre as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral e até a democracia. Nós corremos o risco se os resultados do próximo play, das próximas eleições, não contemplarem aqueles que fazem essas ameaças? Nós não contestamos a eleição. O nosso candidato telefonou para a presidente eleita, Dilma Rousseff, cumprimentou, fez um discurso, como é da tradição republicana. O Carlos Sampaio, que é um deputado, era líder e que é egresso do Ministério Público, e que pediu uma auditoria no sistema, que revelou a possibilidade de vários avanços, mas não foi questionado o resultado da eleição. Em nenhum momento há um questionamento, porque as eleições, a prova mais viva que as urnas eletrônicas são seguras, é que elegeu um presidente social-democrata, o Fernando Henrique, elegeu um presidente de esquerda, que é o Lula, e elegeu um presidente de direita, que é o Bolsonaro. Como pode ser questionado um sistema que garantiu eleições livres e a condução ao poder de correntes totalmente diferenciadas do espectro político ideológico? Então, é assim, isso na verdade, tem um livro que eu gosto muito, que virou best-seller global, Os Engenheiros do Caos, isso na verdade é uma lógica de manipulação da opinião pública, que aconteceu na Itália, no Brecht, no Reino Unido, na eleição do Trump e mundo afora, que é essa coisa da fake news e da mentira cultivada como uma realidade paralela, inexistente, sem base real. As urnas são... Mas há risco de golpe? Retrocesso? Não, acho que não, porque a democracia, e eu lutei pela anistia, pela Constituinte Livre, fui coordenador da campanha das diretas, não sei onde os meus adversários estavam, porque não há notícia de presença deles na luta democrática. Mas eu acredito que as condições são muito diferenciadas, depende fundamentalmente das Forças Armadas, o espírito, até onde eu sei, das Forças Armadas, é de cumprir sua função constitucional. Em 64, a parcela importante da imprensa apoiou o golpe, a classe média, em grande parte, estava apoiando o golpe, os Estados Unidos apoiaram o golpe e as Forças Armadas também. Esse cenário não existe, os Estados Unidos, pelo contrário, o Biden não apoiará, e nenhum, pelo contrário, vai ser uma reversão impressionante, que já está muito ruim a imagem do Brasil no exterior. A imprensa não apoiará, pelo contrário, e as Forças Armadas, todas as notícias que eu tenho de amigos que têm muito contato com as Forças Armadas, elas caminharam para a profissionalização, a criação pelo Fernando Henrique do Ministério da Defesa foi um grande avanço republicano e democrático. Eu não acho que é ambiente para golpe. E o próprio Bolsonaro é fruto da democracia. Eu acho que ele tem consciência disso. Se não fosse pela democracia, não seria um capitão, seria um general. Eu concordo com essas posições. Não, ele o tempo todo... Eu convivi oito anos com o Bolsonaro na Câmara. Ele é até afável no trato pessoal, engraçado, mas ele não pode ver uma Câmara, um holofote, e aí destramele ideologicamente. Peçana, treinando até o senhor para os debates que virão aí também, em 40 segundos, caso eleito, qual seria uma prioridade zero, prioridade um, como queira, caso o senhor assuma o Palácio Tiradentes? Primeiro, arrumar a casa, arrumar as finanças, senão, sem dinheiro não se faz nada. Segundo, investir pesado e retomar a posição que Minas tinha na educação e na ciência e tecnologia, porque essa é a economia do século XXI, no agronegócio, no serviço, na indústria. E retomar os programas que eu fiz na saúde, que são estruturantes para o SUS, são experiências como o ProOSP, Saúde em Casa, Farmácia de Minas, que fizeram história. Então, eu pretendo disputar firme, discutir ideias e não atacar jogo de dossiê, não contem comigo. E firme, se o povo mineiro me der a chance de governar o Estado, contem uma pessoa do diálogo e uma pessoa experiente, que hoje, depois de 40 anos de vida pública, se sente preparado para governar Minas. Estourou esses 40 segundos, hein? Mas o Bande de Eleições está ficando por aqui, agradecendo a presença do Marcos Pestana, desejando boa sorte nessa campanha, pré-campanha. Até uma próxima. Muito obrigado. Orion, boa noite. Boa noite, prazer. E esta entrevista e as outras que nós já fizemos no Bande de Eleições, você pode conferir lá na nossa página do YouTube. É só buscar por Bande Minas. Para você, boa noite. Até a próxima. Tchau.